Castelo dos Bugres Um dos acessos é via rodovia SC418, localizada na Serra Dona Francisca. A trilha possui cerca de 4 quilômetros. Inicia-se com aproximadamente 760 metros de altitude e possui boa elevação pelo caminho. A natureza é magnífica. E é importante mantê-la preservada. Pelo percurso encontramos córregos que compõem um cenário natural belíssimo. A natureza é magnífica. A natureza é magnífica. A natureza é magnífica. A natureza é magnífica. O Cume conta com aproximados 970 metros de altitude e possui uma vista incrível. O Cume conta com aproximados 970 metros de altitude e possui uma vista incrível. A ilha está localizada a pouco mais de 30 quilômetros de distância do pórtico da entrada da cidade Joinville. O Castelo dos Bugres possui formação de rochas sobrepostas. O Castelo dos Bugres Se inscreva no canal, ative o sininho e confira nossos vídeos. O Castelo dos Bugres Obrigado.